Música Já deu meia noite? Já deu meia noite? Não, ainda não Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o trancão lá. Isso é chato, hein, gente? Olha o trancão. Olha como é que é que é que é o trancão. Olha o trancão. Vai lá que faz um boom. Maiorzão. Ae, gente, ó. É isso da era? Não. Tô fechado aqui e fala. É que o sol pode não te dar em mim. Pega o futebol. Pega o futebol. Pega o futebol.